Um comerciante foi preso pela polícia civil, acusado de ter praticado um furto na área central de Londrina. Dois rapazes foram detidos por policiais civis na área central de Londrina, acusados de receptação. O Teixeira estava com o celular furtado? Isso, Cid. Semana passada, uma adolescente estava no interior de um transporte coletivo e quando ela desceu, ela percebeu que o seu iPhone havia sido furtado. Ela registrou um boletim de ocorrência e esse aparelho tem um dispositivo de um rastreador que indicou um sinal. Na data de hoje, nossas equipes aqui da Furtos se deslocaram até esse endereço, onde estava acusando o sinal, onde foi detida a pessoa do André. Lá foi localizado esse aparelho e o André indicou uma outra pessoa no qual teria repassado para ele. Ou seja, o André tinha conhecimento que o celular era furtado e mesmo assim comprou o telefone? Ele alegou que não tinha conhecimento, porém esse aparelho já estava tampado, segundo ele, ele alegou que estaria adquirido para conserto, mas esse aparelho nós percebemos que estava tampado a parte da câmera da frente e do fundo. Ou seja, ele vedou os dois dispositivos para que não tirasse foto dele quando fosse ativado esse dispositivo. Então ele tinha conhecimento de que era algo ilícito. Só que num descuido ele acabou tirando foto do próprio rosto? Perfeito, num descuido acabou sendo fotografado com o que fez com que nós chegássemos até essa pessoa. E daí os policiais chegaram e prenderam, né? Eles levaram dois para a delegacia. Um outro rapaz ali, ele foi levado para a 10ª Subdivisão Policial, foi ouvido como testemunho e liberado. Já o André foi preso, autuado pelo crime de furto. O pessoal achou, mas será que não vai dar receptação? Não. Até porque a vítima disse que foi ele mesmo que praticou o furto. Então foi autuado em flagrante pelo furto. Paga uma fiança aí, é colocado em liberdade. O cara é comerciante, é trabalhador. Você não precisa ficar fazendo isso, cara. Não precisa, né? Uma hora toma uma invertida, vai puxar um tempo de cadeia por causa de besteira. Então, pelo menos que essa prisão aí sirva de aleta. A polícia, ó, pra lá de olho em você, hein?